Porque se fica assim né Que loja você trabalha? Que loja você trabalha Dónde você é? Que loja você trabalha? Dónde você é filho? Que loja você trabalha? Chega aqui que sai de novo Que loja você trabalha? Fica ali ó, ele está ensambando ali ó Aí olha Depois tem essa hora no estrel they Fica ali Que loja você trabalha? Que loja você trabalha? olha que isso que eu uso olha que isso que eu uso olha que essa bosta hum, é que não é seca depois eu te venho na cara isso tu tá trabalhando passa no meio da rua olha o candango deu o piripaque nos chaves, irmão tá passando mal, parceiro? tá passando mal? o que foi isso aí? tá torto aí? a injeção a injeção da nova ou do parque? aí ficou torto